A perícia chegou! Chegou a hora que todo mundo estava esperando. Os cidês referência da pressão já chegaram! Fide Gordo, cadê você? Já tô no cidibar! Tive pressão? Oi! Prepare a artilharia pesada. Mostrem pra eles porquê que vocês é que são os cidês referência da pressão. Não economizem pólvora. Mostrem como é que se faz e gravem o nome de vocês no crânio deles. O bagulho doido de verdade vai começar! Que comece a maior pressão do mundo! Picha de quem? E aí, cidibar! Tá na hora de começar o bagulho doido, boninho! A referência chegou! E aí, quem tá feliz, quem tá solteiro? Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima! Vai começar, vai começar, vai começar, boninho! Vai começar o bagulho doido! Joga, 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 joga pra cima! Passe soltinho pro céu! Vai começar! Bora pra contagem, bora, bora pra contagem! Vai começar assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1! Tá na hora de começar o bagulho doido, Tcheguinho! Lá vai, seguiu! Então fogo no barco, 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 então fogo no Jopa Gravações 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 Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Bora, pit pega, os pit vão pegar Bora, pit pega, pega, pit pega Bora, pit pega, pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem comer e tão do sal Os pit bull já tão mil graus Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater, eu quero ouvir esse intervalo Olha os pit bull na pista 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 Bora, Malque do Ouro! Olha os pit bull na pista E aí, Mayulson? Olha o Bismarck Almeida, ei E meu parceiro é de gamoure Hoje tu tá com o Gordinho O Gordinho tá com o Tato do Rui Do Renata Megera Gordinho? Sem comparação, então pega a vida Bora, bora! Os caras que tô rock tão doidão e bola O DJ Verdenho oficial, bora o Verdenho! Doidão e bola Todo mundo é a sua menina aí, hoje Olha os pit bull na pista Olha os pit bull na pista A bala vai comer A bala vai comer Vai, vai E aí, Maílson E aí, Maílson Esse moleque tá cachorro Vai, vai Gostou, né? Vai, vai Toma, agora Toma a dedadinha Amigo John Silva Lá da Pratinha 2 Toma a dedadinha Onde que tá na área? Tamires e o Jota O Vitinho e a Jamile Tá todo mundo aí, ó Olha a Tayla Né, te fala Te amo, te amo, te amo Bora, Titobol, hein? O Chibata do Rock Olha o Wesley dos Magnatas E aí, Pedro Tá doido, tá doido, tá doido Hoje eu quero perereca Hoje eu quero xerequinha Um pouco de saco Jogadinha Pimentinha Pimentinha Joga o papel do meu roundinho, olha Vai, vai Se viva, se viva, se viva, se viva Vai acelerando Vai acelerando, bora Youtube.com Barra Pian Mix É só uma botada Na novinha, uma botada É só uma botada Toma a pressão, bãe Galidinho, pressão Tô gostando de ver Vai, ô, ué E não discute Bota-se no avançar Tira onda pra eles Sem viver de malandras O latinho até gostava Tu tá de bom, ué Mas se viva, o hotel Ele faz o que eu quiser Bora, maluquinhos do Sevilla Ele, meu amigo Sinto, os caras doidos do Sevilla Amigo Andrei O Alex O Garifluz Tá na área Bora, meu parceiro O Brasil do Telão Tá comigo Olha, meu amigo Deizé Também tá lá Bora, Deizé Bota na treta Novinha, pega a visão Se puta zaninha Vou chegar coladão Menos de um minuto Vou te levar Vou te tatufar Segura, segura aí Toda onda Toda onda Toda onda Afagou o passarinho da cintocida Playboy desfaçada BF Tá em peso aqui Toda onda Toda onda Primeiro tu é bola Depois senta no pé Primeiro É o caqueado O amanhecido É o caqueado O amanhecido Vai fazendo caqueado O amanhecido Vai fazendo caqueado O amanhecido Região de rock Região pirado Região bebendo E fazendo caqueado Esse é o DJ Paulinho Vai rolar a pálvora Na chave no cartão Vai rolar a pálvora Na chave no cartão Ele vai pra cima O rock não para não Ele vai pra cima O rock não para não Acerta o momento Acerta o momento Acerta o momento O ombinho vai subindo O ombinho vai descendo O ombinho vai subindo O ombinho vai descendo O nosso amigo daquilo É tão forte O meu dinheiro Só de cima do banco É feliz e joia Tá na hora Se não passa Não passa Não passa Não é lucida E eu não passa Não é lucida 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 Bora na batida Na batida Ela quer dar pálvora Onde tudo começou Fabrício Vizinho E na batida Toma no batido Toma no batido Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Já, 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 já Vai virar Piro Tinho louco É agora, bicha Tiago Olha, Mabel É, Mabel Agora, agora, Léo Léo Butimarcas Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Amiga Naná, Léo Ariane, Eduardo, é você? Tá um pouco A Raiane, Leal, Lua na Silva A Thay Cristina, bora, Bianca E o Robert CRB, Goldstone Tá um pouco, consigo disfarçar O amor Olha a leisinha da TV Você tem Você me chama, tô pronta, vem, Luizé Se me liga, já quero te reencontrar Essa é tudo, és meu bem Querer Tem as estrelas Paola Blat chegou, caralho O seu olhar Ela canta alto, ela canta alto, ela Que te desejo Você é meu padeiro Você é meu padeiro Ai, meu Deus de céu Você é meu padeiro E o bonde dos cria Tá na área Coracelo da GDG, Leandro Navegante Você é meu padeiro Ai, então toma essa aqui Ai Ai E o dia que que manda pra sua esposa Évide Duarte A sua assessora de fogos Hoje deu tudo certo, né Eu juro A gente cê comprei Foi uma máquina nova, bom Mas faz hora extra Esse meu amor O Pichado e a sua esposa E eu juro O Pichado tá de longe mesmo, né Pichado Tentei Amar quem não presta Vicia, eu sei Será que é destino Como ser Eu penso que não me maltrate mais Pois corro o perigo De gostar Eu juro Eu perdi Mas faz hora extra Esse meu amor Se for magrinho Eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique eu passo mal Naquele pique A pressão não pode parar No pique que eu passo mal Naquele pique Joga a brasileira Chegou, Ju, agora É sua putaria É sua putaria É sua putaria É sua putaria Vai, vai Ai 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 Quando o Dino tá tocando, olha o que a galera fala Se eu pudesse Vem cá Olha a família, é fio, tá nóis! Sem dor de casar, já morre aqui Galera da Cômbia Amigo, bateu em pesquisa, ele é só a primeira dama Ele também dá valor nesse som Cara, minha história de amor Foi tão doido como rolou Você tão perto ao mesmo tempo distante O casal das fronteiras que gosta, né? Me botava pé nesse romance E quando encontrei você Eu tô aqui O teu olhar no meu foi É sem casado, irmão Muita onda, mãe Tu não se rendou É muito amor O teu lugar é É o teu casal das fronteiras Tem moral, tem moral Aqui Você voltou Dizeciso na área Os dois ali perdendo tempo De novo Rapaz O bagulho tá doido Vem cá Chama no abraço Meu grande amigo Mikael e amiga Os blogueiros Tão na área E agora É que começou Então toma Então toma mais uma assim Tô solteira 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 E aí, Bruno Verdeiro? Vai sentando Rambo de Zila Vai sentando Rambo de Conga Edwilg de Verdeiro DJ DJ não, é o Buda Buda da rei, velho DJ Verdeiro oficiência, meu produtor Oficial Bola É muito sucesso e os caras ficam doidos, moleque Vai dançando, vai dançando É mais um luxo, caralho Vai, vai Se liga, se liga Bruna Pereira, manda um abraço aí Rafaela Santos, emagrecedores E nosso amigo Silas Malafa Essa parceria é de milhões, gente Um dos melhores resultados Pica de quatro e nós empurra Laessa é sua esposa, grupo massa E nós empurra, empurra Fica no gelo, diga, sara Chota O baile de favela vai Olha pra uma dança Legoilhão Vai, vai Tá louca de bola Tá louca de bola Bora, Bruno Verdeiro Vai Toma bola, toma bola Toma bola, toma bola Toma bola, toma bola Vai Fala no copo dela Fala no copo dela Ela tá no copo dela Fala no copo dela Fala no copo dela Carioca, chefe Luan Logo, Wallace, chefe Chata, todo mundo aí, ó Homem que tem o coração verde, tá na Agora te tomou Toma, fala, toma, fala, toma, toma Quero saber cadê o botão baquete, engraçado Toma, 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 fala, toma, pega, 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 pega Ele não toca, ele dá aula Caberdão, boladão O que virou canibal O que virou canibal O que virou canibal Ele não toca, ele dá aula Alexandre, boladão O que virou canibal Tu tá louco de bala, tu tá no topo, lá, porra É o Jefferson O que vira o canibal Lembrei, lembrei O amigo David e da família Sock Nela Até hoje o tambaqui não chegou, né, digaçado? As inimiga do fim Carol e a Ellen Moreira O Brasil faz parte dessa equipe O inimigo do fim, o Brasil, disse aí agora O que vira o canibal O que vira o canibal A do ricos lanche Amigo Nike, velho, aguardou, parceiro Ele dá aula Cabedão, boladão Bidinho, todidinho Bora, Marcos Serra Tomei, avante, eu sumi Os dois tá comendo Geral soltando o fogo e é pudim Pudim, 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 pudim Pudim, pudim Geral soltando o fogo e é pudim, pudim Gordinho e GDK Chibata do rock Irmão, pelo amor de Deus Porra, 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 porra Viruíte que tá aqui novinha, fica a vontade Pode sert A mil grau, a mil grau, a mil grau Bora mal que duro A mil grau, a mil grau Bora que tá mil grau, selo da GDG A mil grau, a mil grau O primeiro navegante falou pra mim A mil grau, a mil grau Já começa o terça-feira, eu vou lá no Mojú A mil grau, a mil grau Uma fronteira fina A mil grau, a mil grau Quarta-feira, Nazel A mil grau Quinta-feira, Vila Maiuatai, Guarapé, Mirim A mil grau, a mil grau A mil grau, a mil grau A mil grau, a mil grau Sexta-feira tem ponte Sábado tem sírio da vigia Domingo tem campo do Tavares É na anda do pirimau que ela vai no mal É na anda do pirimau que ela vai no mal Ela vai no mal Se brigar, os pit vão pegar Os pit vão pegar Bora, pit, bem Os pit vão pegar Bora, pit, pega Pega, pit, pega Bora, pit, pega Pega, pega Os pit bull já tão mil graus Sem coleir e tão do sal Os pit bull já tão mil graus Sem coleir e tão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero Ai meu Deus do céu Se quiser trocar, nós troca Isso porque eu não posso ficar nervoso O coração acelera logo Eu não sei o que você tem que falar Olha onde eu tô Olha onde eu tô Tô aqui no rock Dedo com a espiritista do setor Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Respeita a minha história Tá marcada no meu peito Se brigar, os pit vão pegar Paulo Labratti falou Uh, uh, uh Bora, pit, pega Pega, pit, pega Paulo Labratti chegou Pega, uh, uh Os pit bull já tão mil graus Sem coleir e tão do sal Os pit bull já tão mil graus Sem coleir e tão do sal Se quiser trocar, nós troca Se quiser bater de frente Nós é pit bull, eu quero Ver esse intervalo Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Gordidinho Tocam, faz o caqueado Late coração, cachorro Late coração Late coração, cachorro Late coração Au, au Au, au Au, au, au DJ índio é o bravo, porra Hagueado A dor que eu tô passando Segura, fica aqui A dor que eu tô passando Vai sendo debochado Não vai sendo debochado Agora aqui o bagulho tá doido Sendo debochado Não vai sendo debochado Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Meu amigo Serginho Cambista O homem da geladeira tá na Ladrão É rock de ladrão Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela, bota nela É agora o Gato Mestre Bora Márcio, bora Lânia E é só as primeiras dão aí Agora a família Ferrari Já pra gravações Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei Puta, menina, super cansa Botei a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda Botei uma bala boa Uma bala que bate a onda E toma na batida, toma, toma na batida, toma, toma na batida, assim assim vai Ochila nas g regarding, ratinho na cintura, bonés ir pra trás Só caçando puta, Ochila nas gosas, ratinho na cintura Búnés ir pra trás E a mulherada vai dançando, vai dançando assim ó Só um cuzão, só um cabelão 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 Calma, calma, calma Só um cuzão, só um cabelão Ai, 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 ai A galera vai descendo de inimigo No detonando S.S.O Não, nós vamos ficar por aqui Vai da nossa casa, escuta o nosso som Na conta, corremos, eu vou pra queixo mexe a mão Hoje a noite é nada, a galera ronda A vida, a mulher esquerda, tudo na nossa conta Toma, toma, toma banho de xandão Toma, toma, toma banho de xandão E toma na batida, toma, toma na batida Gordinho, desse jeito cê me deixa louca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Ah, tu vai dançar, tu vai dançar, tu vai dançar, tu vai dançar Cara de brava, que linda, maluca Já bateu na minha cara, por causa das vagabunda Ela é focada, e as vezes ela senta Me manda embora de casa e me manda morar na rua Ah, o bagulho tá doido, mora assim, mora assim, mora assim, mora assim, vai Não quero mais nada O teu carinho é tudo que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém, com alguém Tenho certeza, amor, foi feita pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar, ninguém duvida Amor, escuta, é só tu e eu Para sempre Vai dançando, vai dançando, vai dançando Vai dançando assim, assim, ó Vou sentir Dar amor a quem não me ama Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e bebo Sentimentos eram ficha, caiu, posso ver Perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Acabou, acabou Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Meu coração Música de letra Esvaziar lembranças Que façam me prender a ti Era pra eu sorrir Vocês, vocês Eu chorei Fui fundo nessa paixão O roteiro que se escreveu Acabou Não tem mais O tempo não quis ajudar E me apaixonar E agora mulher Agora estou Só Vou contar Sei Era o que? Confundimos tudo O que deu Como é que você tá? Ainda sou Sonho toda noite com você Acordo na esperança de te ver Não entendo por que você me deixou Se eu te entreguei meu Você A porta é grossa A porta é grossa Caralho Vai Como o que? Como uma linda canção A trilha de um filme de amor Nada vai abalar Minhas ondas turma Poderão afogar Ei, vocês agora Eu e você A noite e o do ar Vai E você E você O vale E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai vir na tua cabeça Vai perder o medo Deixa o gírio tocar Deixa eu tocar 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 Aquela noite Eu te esperei 11 e 25 Não me sufocou Sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Agora Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor E de que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde Amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra nós dois e nem tentar Bilo de ir enganar Você sempre me avisou Amor Amor Sim E aí empresário Luciano E aí empresário Luciano Porque ele enche em mim Segura Domingo Tem campo do Tavares Tem pra Luciano Segura Segura Onde perdi Meu bem eu rodei Mas troquei Foi tirando e viria E vai ser desse jeito Desse jeito Desse jeito Segura Onde perdi Onde perdi A mulherada vai Bora mais isso Bora mais isso Agora Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi Sofri Vou tentar se esquecer Tuas paixões Me dividem O que fazer Se tenho que escolher Tá difícil Tá tão difícil Esconder não dá não Sim Mas se escolha dinheiro A galera Joga a mãozinha Pra cima Sim Não vou negar Se eu frio demais Quando você me deu fora Mas Juntos, filhos Pintei Entrei na academia Eu mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Agora Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Desde que ela voltou Você me perdeu Você me perdeu Eu era uma menina E você não se importava Minha chapa nova Minha chapa nova Vou bater Não ia dar Demora Agora que pensei Você não para de Vou contar Mais um até três Agora eu tô em outra E pra você Não, não, não Um, dois, três Vai Desculpe amor Por te trair Eu quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Sou vocês Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Agora Nem Bagulho 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 Joga pra cima Pra cima Pra cima Um abraço Pro Escreto Beco O Alexinho Da Crocoiote O Pezão O Osto Tá todo mundo aí Cuidado Cuidado Lá de venenada Olha aí Olha ela Professor Cleber Olha ela Olha o Thiago Bocanho O Ronito Amanheci desde ontem Vim o tamanho Acima do normal Olha a cara Meu Deus do céu Tava chorando Junto com a cachorra Eu fiz o tamanho Acima do normal Eu fiz o tamanho Acima do normal Acima do normal Acima do normal Raul E Thiago Bocan Toda na minha boca Eu sei que você gosta Eu chupo ela toda Só eu não tenho Outra sensora Onde se esconder Meu amor Eu fiz o tamanho Bora Márcio Da TV Bora Márcio Bora Márcio Bora Márcio Bora Gato Márcio Sempre É teu fio Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Tá na hora Tá na hora Dando esperar Márcio Bora Márcio Passando Tinho Mara Kelly Vou descer Lobado E essa aqui Do casal Márcio de Bonar É música Maílson 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 Da família Rock Salt Ultra Brindas Marcante Sai parceiro Agora é o Dergaia O Malque do Ouro O Malque do Ouro Está aí A Tadinha Está na área Bora Márcio O rei da A Plata Amanhã Quem lembra É o Dergaia Camila Gomes Um abraço pra vocês também E aí Que me desculpe Que sabe de uma Não tô louca de te lichar Não tô louca de te perder Se meu coração Chama por você Vem ver Vem ver Vem ver Youtube.com Barra Riam Mix CDS Só não posso Explicar E meu parceiro Chitobão Tô me Tô na área Um coração verde Falou Tô na área Tô no síndice Caralho Bora pra cima Falou Mil graus O Gordinho Jeregar Que eu faço E aí Gordinho Um gás Gratamente Corazinho Pra bruxir Aqui A referência E aí Vem e diz pra mim Vem de onde você está Imagina aí Só tu e a Paola Bracho Num quarto E ela cantando Bem alto Pra ti O Rob 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 E aí Falou Pra todos Meus amigos Que contigo Sonhei Contigo Sonhei Pra ter Seu amor Bora Se eu bebi Se eu chorei Me deu vontade De chorar Alô Bagal Canta Se alguém Falou Que eu me mostrando Certo A luz Cria Tupé Que a tropa Do 41 Tua vida Que rocha Vou abaixar o som Você Você Eu só vou brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você traiu Mamãe de mim E assim, apesar de nós estar Alô, Bagão De tudo que viveu Leste da Cromomá, se eu te dou bom Vambora, Marcelo Nimes e a sua esposa Falei pro meu amigo Sua esposa Não acreditou Ana Michelle Feita a nossa vida Tá cansado, hein, Gonçalo? Olha de amor De tudo que viveu Que pena Amor! Só o amor que vem Tudo pode faltar Olhe nos meus olhos E veja que você está feliz E aí? Como o arquinho Chibata do rock Preciso de você Que você quer Exatamente Quero muito mais Quero andarilho Não, não é isso Estão vindo Nem falho A voz do coração Maluquinho do cevinho Hoje tá mil graus, né, moleque? Feliz Tem comida Bora, Fagner Sem miséria Agora, Fagner Vai! Me diga Onde estás E aí? E aí, Marcos Serra! Eita, que tá bom demais! Não, não é isso Me deixa que a dor vai passar E o meu amor por você acabar Foi bom Tudo que passou Que pena Amor Que tudo acabou Tem que cortar as partes lá, galera Mas se quando Não, eu não corto, tô Gotei um CD aí, mano E um grau E nos momentos Que nunca esqueço Ao som Tudo ouviu Com o DJ Júnior Amigo Neto e a Samira Eles que são amigos particular Já me dispôs da Rafaela Sam Galera O Cílio dos Caradores do Sevilla Antigamente o Japa tinha uma preocupação, né Agora não tá nem aí Agora não tá nem aí Agora pra cima 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Cuchando louco Suena los tambores Quando ele não baila La discoteca rompe Cuchando louco Suena los tambores Quando ele não baila Cuchando louco Cuchando louco Volte aqui amor Vamos conversar Talvez diz que sou louca E é verdade um pouco Mas tenho que aceitar Que você foi embora E me deixou aqui Voltou meu coração E eu te amar Hoje me sentou tão só Depois daquela briga Que acabou por tudo Que eu sonhava Se não fosse essa mulher Você estaria aqui Me manda até o final Agora eu consigo entender Se não me toca É porque não me quer Agora eu consigo entender E hoje sei que tenho uma mulher Eu sou Eita Tito Bom Ele é a primeira dama Bora Rafinha do Juruna E por que dever Assim eu nunca entendi É o Bingo André do Centenburg É agora André E o meu parceiro Rua Louco Também já na área Tá do beijo hoje Não? Ah, tá Tá viu grau Agora rolou Com você André Já na área É o casal Que gosta E o colchão animal Agora Toda vez que vou me deitar Eu fico imaginando Onde está E aí Zorado Esperando o telefone tocar Mas eu deixei você partir Pensei que você E os impregnados Fem meio do na área Você sempre dizia Eu te amo Mas o Playboy Não vem da galera Eu nunca acreditava Você Eu nunca me apaixonei Me desculpe Tente entender A bicha Tiaga Vai Tiagão Mas eu me apaixonei Fora Babel Foi assim que eu me apaixonei Agora eu acredito no amor Em tudo que... Olha lá de venenado Você nunca me enganou Eu nunca tentei sem você Agora Agora que tudo acabou Eu vou te ver Eu vou pro Tilo Eu vou pro Croco Com o Tilo Com quem? Porque chegou Que cedinho A referência Tu vai, tu vai Eu vou pro Tilo Eu vou pro Croco Uma versão exclusiva Você sei gordo E cedinho A referência Tu parou Quando eu te vi O amor renasceu dentro de mim Como um sonho me fez voltar a sorrir E o meu coração bateu forte por ti Agora eu sou feliz Vai ao raça, cara Amor Amor Mais um Atenção, Jaine Atenção, Breno Brasil, gerente Provideci uma água pra cá, ô gente, mano Já não sabes como Bora que eu tô com sede, pai Bora, minha gerência Bora ver, bora ver Minhas noites agora São frias em ti Porque Se for Se é uma questão de amor Que já acabou De rocha, amor, Fri Aprender a me Gosto, filho Gente boa Cadê o Bismarck de Afonha? Esconder essa paixão Quando me paro olhando e diz Que E aí, Fagri? Com outro alguém Tô no setor Tô no setor, cara Tô no setor, cara Tô nem vendo O que vai acontecer Vamos lá Que perderia você Então, meu amor Agora Eu medo Guerra de amor Seja me vencer Agora, olha, Maílson Eu medo Bora, Nilson Guerra de amor E a primeira dama também Bora, Nilson Para, Surama Sai, queridos, isso eu lembro A carona tá relembrando Que são as horas, os minutos Não consigo te esquecer Alô, meu amigo Junho do City Bar Pega uma garrafa de água Na tua casa Lá, diga, Sado Sonhará Tô no meu Pensei Mais de mim Eu sei porque acabou Tô noeral, meu irmão É, tô noeral Chegou o fim Água Pega água lá, Junho Pega uma garrafa de água Por favor, Junho Agora come Tá com sede, mano Já acabou a água do bar Já Sucesso, né? Festa boa Festa boa Ah, eu quero essa aqui Essa sequência só me lembra O tempo do Complexo Bombar Ui Banda 007 Tomate Rafaela Santos Cuida Rafaela Santos Não está sendo fácil Difícil não chorar Nossas fotos A gente tá doido, desculpa Celula Eu só penso em nós Por favor, não desligue agora Ouvir sua voz Carioga da Caju Nem me vê Juan Logo Barreiro Wallace Seus beijos X do GDP Não depende de você Não depende de mim Te perdoa Porque eu te amo Eu não vivo É muita onda Eu te amo Eu te amo Bora, beijinho! Trabalho hoje Caralho Caralho Vai, vai pra lá, vai pra lá Fiquei longe Distante Pensando em você Caralho Amor Eu gosto do teu sabor O meu frio Escuta Um doce Só toque Eu quero outra vez Escuta Escuta Conte Eu amo você Chuva cai O vento traz Lembrança de você A noite cai A dor aumenta mais Os gangsters de coração Eu me enganei Com esse homem Tente perdoar E aí, pode? Estou sofrendo Meu amor Preciso te Vai! Adoro ouvir a tua voz Ficar perto de você Essa distância Quer me matar Estou ficando louca Ainda te espero Márcio da TF Gato mestre ou mestre do asfalto Amigo Robinho da cento e sessenta Fechado com a referência A maior referência Em melody Lembra! Manda os brotes A maior referência Em melody Anda! Bate! Elô! Elô, elô! Primeira dama do Leandro Bezerra Eu adoro quando toca em mim Olha a forma que me sorri Olha o japa doido, meu Deus! O japa doce me faz pirampo O agulho tá doido Eu fiz tudo por você E te perdi Quando acordei Você não estava Bateu a saudade A vontade de gritar Quero sonhar de novo O que? Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor Não é tão bom Meu amor Segurei minha mão Meu amor Tenho as estrelas do céu Meu amor Quero lhe entregar Vem, compre Segurei minha mão Segurei minha mão Se segurei minha mão Segurei minha mão Se segurei minha mão Se segurei minha mão No tempo do rádio cheio No coração, não sei mais o que fazer Ei, vocês, vocês! Eu sei, se não entende o que aconteceu E a menina, joga a mãozinha pra cima Se você passar de um lugar alguém Se eu olhar pra lua Eu não vejo o que eu gosto Efeitos de paixão Eu não entendi, eu não entendi uma água ainda, mas Se eu olhar pra lua Bora ver, Maius No seu rosto Efeitos de paixão Você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Impossível Esse amor Tito bom De roxo Aí, papai É assim, assiste, tá bom? Agora já O ano Era 2012 pra 2013 O mundo dos DJs Tudo tava normal Aí lá apareceu Lá dentro da terra firme A maior dupla de DJs A referência em pressão do Pará Gordo Gordo e tinha pressão Assim Tudo estava normal E aí um dia você ia aparecer E o coração O meu coração Ficou confuso Sábio é topo Sábio é topo Sábio é hoje Que estando E por você Eu largo tudo Tá aqui escondido, Maius Eu largo Ele, o Nilson Mendes A Surama E a primeira dama do Nilson O Malco do Ouro É o Tergaia É o marréu aí Tudo 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 Basta AR15 Ah, tem que tocar isso aqui Youtube.com Barra Yampix CDs Sabia de Ferrari de gosto Ah, se você soubesse O tanto que te amei Teria dado E mais valor Atendiu que eu te dei Você Prepara que quarta-feira Coração De ser em clube a zéu Fechou na solidão Tartu Bernard E aí, pela parte da noite Mesmo que tem ponte Hoje eu vou sair É, são duas festas Bora, olha O rock Deixar o som me levar E na batida O novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Com a galera do rock Deixar o som me levar E na batida O novo príncipe O som vai rolar Sou galera do rock De novo Que rocha Você é que é muito firme Tudo que sobra te dizer Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe Essa galera que enlouquece Enlouquece Quando a águia sobrevoa No meu coração É super forte Essa galera enlouquece É tchá-tchá Com a fonte, tchá É fresco Os brothers Os brothers Os brothers Todo e de impressão Simplicidade Carisma e competência A serviço da sua diversão Tá bom? Me pego a pensar No que eu fiz pra amar De juras e promessas Que fizemos Tão lindo aconteceu Quem vivo Quem sabe, sabe Que conhece, conhece Dá pra acreditar Só os maiores agora Tão me vendo Vai! Bora, baiúdo! Eu não tenho tempo pra pensar Mas eu não quero nem te perdoar Não consigo acreditar Mas foi você quem quis assim Quero você Ai, meu Deus Quero te ver Meu beijo é flor Mas minha vida Quero você Quero te ver Meu beijo é flor Mas minha vida Meu amor Isso, senhor Eduardo Olha a Tia Zaba Meu Deus Tia Zaba começou Desde o showbiz do Lula Ai, ai Ali que tá na área Agora, agora Um, dois, três O sonho acabou Temos que tentar Realtar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava E eu te desprezava Só depois que perde É que a gente Tinha impressão Cego e fiel Não tem pra segurar Maiara, me perdoa Te prometo Vou mudar Elas me deixaram E agora Fica só Mas Orelha Não chega, orelha Te amo Te amo Quem nunca morro Eita Obrigado a multidão Eu vou curtir E é reta final Obrigado galera E vou agitar Eu ligava Eu ligava E você não me escutava Eu sofria Quase morria E você não me atendia Tudo que não dá Eu te encontrei O amor é assim É assim Não tem explicação E toda tribo fazendo O tempo É só O tempo É Eu me entrego Assim Sem razão O show Referência Está no ar Está no ar No coração A emoção De estar aqui Não adianta Esconder a nave Ela vai decolar Da Amazônia Pro Brasil inteiro É É Juri Pode acreditar É 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 Bora É É É É É Você vai voar Ruby Faz a pedra Eu tô falando Do poderoso Ruby É Um show de som Que contagia A multidão Vai 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 Joga Pra cima Vai Joga Pra cima Bola Tchou Trio Vai 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 Você já sabe É muito tempo Que eu te amei Foi Mário Voltar Te esqueci Adoro Essa vez Fico esperando Aqui sozinho O tempo Passar Mas eu sabia Que você ia voltar Para tocar Mega Príncipe Negro O som Da galera Fiz De 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 E em qualquer lugar, você vai tocar O nome de Deus, nessa aparelhagem, nessa aparelhagem do povo Ha, ha, é o príncipe de novo Mas a galera está, mega príncipe negro O som da galera Pois é isso Agora te peguei de jeito, não te quero mais Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz O tempo passa, tô depressa e eu não quero me prender Você retornou a minha vida com um furacão Pensei que você é um motão puro, é Cara, eu não tenho, cara Você me dá, pois eu não quero mais você Pensa aí, pensa aí E aqui um pouco mais Eu amo você E estou aqui no ciclone E declarando pra você Vou ir Pesão também do Guamata na área E a Cronócio também Bora pra cima Bora os grandes Bora Tia Zaba tá afim daquela sequência lá Vai já tocar Ela e a Rafaela Santos Agora te peguei de jeito, não te quero mais Vou te tirar da minha vida, então me deixe em paz O tempo passa, tô depressa e eu não quero me prender Você retornou a minha vida com um furacão Ah, oh, 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 oh Bola de vendedora Brunão nega Vai de Brunão nega Vai E é reta final Bola de vendedora 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 Obrigado.